Viva Renato Ferreira. Nós vamos ter aqui em Santarém uma exposição, 5 a 26 de março, no Fórum Mário Viegas, do Centro Cultural Regional, uma exposição de brumólios. E eu começava por lhe perguntar o que é que vamos poder ver nesta exposição em Santarém. Portanto, vou apresentar cerca de 36 brumólios da minha autoria, que são trabalhos efetuados ao longo de bastante tempo e que têm sido parte de outras exposições e que agora ao convite do Centro Cultural irei apresentar com muito gosto. E para quem não conhece esta palavra brumólios, o que é que é o brumólios? Em que é que consiste esta arte? O brumólios é um trabalho executado, é uma fotografia à preta e branca, resumidamente. É uma fotografia em papel de prata, que é feita à preta e branca, portanto, seguidamente a fotografia é submetida a um branqueamento e depois do branqueamento e feita uma matriz, essa matriz é depois pintada, digamos assim, com um óleo à base de óleo de linhaça e pigmentos de várias cores, que podem ser utilizadas. Não de origem é uma pintura, digamos, ou uma fotografia que deixou de o ser para se tornar um brumólios. Brumólios bruméticos, a pele bruméticos com óleo. Portanto, é uma reação química baseada naquilo princípio de que o óleo e a água não se juntam, repelas e, portanto, há aí na superfície do papel, que agora está impregnado com uma matéria que já não é mais prata, passa a um hidrato de prata, ou melhor, a prata metálica, passa a ser um outro material que vai absorver a tinta e vai repelir a tinta em função de características que obteve durante o processo feminino. Esta é uma técnica que remete para o século XIX, julgo eu, para os primórios da fotografia, em que havia na altura, em concorrência, várias técnicas. Depois, aperfeiçoando a fotografia atual, apurou aquelas que eram mais compatíveis com a tecnologia. Exato. O remólio surge nessa altura, no século XIX. Exatamente, o remólio surge na continuação de técnicas que vinham a ser desenvolvidas por volta do meado do século XIX, técnicas que vinham a ser desenvolvidas com a utilização de produtos sensíveis que não eram um nitrato de prata. Começaram a ser utilizados outros produtos, entre eles, um produto chamado dicromato de potássio. Esse dicromato de potássio tem uma cor amarela e, legalmente, as pessoas não gostavam muito daquele tom amarelo nas fotografias e perdeu um pouco da popularidade. Mas deu origem a um processo que ainda hoje se pratica, chamado a impressão ao óleo. Essa impressão ao óleo é, digamos, o processo mais antigo da utilização do óleo, óleo de linhaça e pigmentos sobre uma superfície. Só que nessa altura não haviam ampliadores. E então o trabalho era feito com uma folha de papel ou outro material, podia ser madeira, podia ser vidro, que era impregnado com gelatina, umas camadas de gelatina. Depois levava uma camada ou mais de dicromato de potássio, que é um material sensível. E, seguidamente, depois de seco, era feito uma sanduíche com um negativo. Podia ser vidro, uma placa de vidro negativa ou um outro processo qualquer. Por exemplo, se utilizou posteriormente negativos feitos em papel de cera. E esse negativo, esse sanduíche, era levado à luz, à luz do sol, que tem UV, portanto tem muitos raios de UV. E perdonava, passava a imagem para a superfície sensível, que depois era lavada, era retirada aquela coloração amarela, não totalmente, não perde totalmente, mas a partir desse momento começava a ser pintado com 26 filhos, a trazer de novo o motivo que ele estava e que tinha sido fotografado e que tinha sido lá transposto. Portanto, chama-se isso um processo de impressão ao óleo, que foi muito popular. Mas, como é óbvio, da minha explicação deve ter traduzido, que só dava para fazer fotografias, ou transcrição de fotografias, dentro do tamanho do próprio negativo. Não dava para fazer ampliações, porque nessa altura não existiam ainda os ampliadores. Os ampliadores só apareceram a partir de 1900, e nessa altura, com os ampliadores, começaram a aparecer fabricantes de papel, de materiais sensíveis, que foi o desenvolvimento, digamos, das aplicações sensíveis na prata, do nitrado de prata, os grumentos, os netos, os clorentos e os nitrados de prata. E esses papéis comerciais, que lhe deram oportunidade de se fazerem ampliações, passaram a ser utilizados para se fazerem um trabalho de aplicação com o óleo, linhaça e com os pigmentos. Daí se terem desenvolvido o borbolio. Portanto, o borbolio desenvolve-se a partir de cerca de 1905, começam a aparecer indivíduos a fazer o borbolio. O borbolio, porque cá está, papel de grumento, com o óleo em ampliações. A grande diferença entre a impressão do óleo e o borbolio, é efetivamente que é feito com o papel, com o material sensível e o nitrado de prata, e o gelatina e o nitrado de prata, e ao mesmo tempo, portanto, uma utilização do operador para se fazerem cópias, para se fazerem trabalhos de outra dimensão. Desenvolveu-se de seguida um processo de repetição dessas fotografias. Isto é, podiam fazer-se da mesma matriz, do mesmo borbolio, fazer-se quatro ou cinco iguais. Como? Através de uma prensa. Uma prensa onde era posto o borbolio ainda fresco, com um papel de boa qualidade por cima, entrava numa prensa e passava um motivo para esse outro papel. Portanto, deu origem à reprodução, o que tornou, efetivamente, muito popular. Podiam-se fazer seis, sete, oito, dez cópias e voltar a pintar novamente no motivo, no borbolio e voltar a repetir as transferências. Sem manção a isso, transferência de borbolio, transfer-se. Isto é muito interessante na história da arte, porque a fotografia inicialmente surge como quase uma disciplina da pintura, vá lá, porque o que se pretendia era conseguir os retratos mais fiéis possíveis, até que depois a fotografia se desenvolve como uma arte autónoma, mas teve que passar por estes processos todos. E nós agora chegamos aqui ao século XXI, em que a fotografia, entretanto, evoluiu para o digital de uma maneira extraordinária e automática, em que os telemóveis tiram instantâneos automáticos, e continuamos com o borbolio como uma arte que continua viva, como vamos até poder experimentar no decorrer desta exposição, vai haver um workshop. O Renato Fazeira vai explicar melhor estas técnicas todas a quem quiser participar no workshop. Exatamente simples, vai ser apenas uma demonstração do processo para tentar cativar aqueles que são interessados em continuar. É claro que o borbolio é uma técnica demorada e que tem muitos aspectos que não sendo, são fáceis, mas são, ao mesmo tempo, essenciais e tão importantes, que levam ao falhanço com uma certa facilidade. Temperaturas, misturas, produtos químicos, tem que ser perfeito. Portanto, tudo isso é fácil de fazer, é fácil de aprender, mas tem que se levar muito a pé, então isso, senão o falhanço é muito alto. A tendência de, no fim, não fazer nada de interessante é grande. Então, é algo que as pessoas se podem dedicar, mas com, normalmente, com uma certa vocação, tem que ter uma certa vocação, há outros processos de, portanto, fotografia alternativa que são mais fáceis, são mais fáceis, são mais intuitivos, são mais simples, são menos, são menos dispendiosos também, até menos perigosos, porque, por exemplo, no hormônio utilizamos digromatos de potássio e encontramos outros líquidos quase sulfúnicos, etc., que são líquidos venenólicos e corrosivos, com os quais temos que lidar com uma certa cautela, mas não é nada que eles possam ultrapassar. Claro que naquela altura, em 1900, começaram a aparecer fabricantes de papéis próprios por hormônio e produtos próprios por hormônio, já feitos, kits, mas que, entretanto, a partir de 1915, 1920, deixaram de fabricar. Portanto, hoje, quem quiser fazer o hormônio, terá que, efetivamente, recorrer a produtos a granel, comprá-los muitas vezes fora, naqueles países onde a técnica continua a ser muito popular ainda, refiro-me à Checoslováquia, à Rússia, refiro-me à Inglaterra, aos Estados Unidos, aqui em Portugal é difícil arranjar alguns produtos, nem todos os produtos já se encontram, mas hoje, com a facilidade do e-bay, consegue ser todo o lado, e na vizinha Espanha já há bastantes produtos, e eu estou convencido que, não há tardar muito tempo, bem, em Portugal, também vão aparecer fornecedores, porque muitos destes produtos são produtos de fotografia a preto e branco e a cores, portanto, e há muito interesse em voltar às práticas manuais. Nós temos aqui na nossa região um museu único, o Museu da Fotografia do Cados Relvas, na Goulgan, Tanto quanto eu julgo saber, já expôs, o Renato Ferreira já expôs lá os seus trabalhos e conhece também, da coleção também, eles têm lá Brumólios da época, julgo eu. Usa convite, usa convite da Casa Estúdio Cados Relvas, porque se há um sítio emblemático para se fazer um trabalho destes, é exatamente o estúdio Cados Relvas, porque foi ali o berço da fotografia, da fotografia, do nascer da fotografia em Portugal, elas paraíam por todos os lados, mas foi efetivamente ali com Cados Relvas e com Federico Bonasso dos Anjos, que apareceram os primeiros trabalhos, que hoje se diz assim, fotografia, fotografia alternativa. Outro atentivo, prazer e até emoção de ter na mão uma coleção de Brumólios do colinense Federico Bonasso dos Anjos, uma coleção de Brumólios muito bonitos do precursor de Brumólios de Portugal, talvez o professor de Brumólios de Portugal, ele e o Carlos Verão. Ele foi um discípulo de Cados Relvas e que depois também fundou-se o próprio estúdio, um e outro eram latifiliares, gente de dinheiro, e que desenvolveram, o Carlos Verão é especial, desenvolveu aquele estúdio de base, que é uma obra-prima, aquela Casa Estúdio, e curiosamente, portanto, esses Brumólios vão ser expostos em Maio numa coleção, numa exposição na Casa Estúdio. E portanto eu fui convidado também para expor alguns seguros Brumólios em conjunto com os do Federico Bonasso dos Anjos. Para mim é um orgulho e é uma satisfação ver que efetivamente os valores estão a ser desenterrados, tirados das arcas e estão a ser mostrados agora aos presentes, mostrando que a fotografia quer mais do que o clínico digital. Eu não tenho nada com isso, também pratico digital, mas eu acho que já vai sempre tempo de começar a sensibilizar aqueles que gostam de fotografia para o facto de que a fotografia começou há muitos anos, há mais de um século, e que realmente a fotografia precisa de ser desenvolvida na sua integridade e com o caráter e com a satisfação e com o desejo, que eu acho que é importante, de elevar a uma arte, que ela é efetivamente uma arte. se ela for um aspecto pertinente da criação do próprio artista, da própria pessoa e que ela ponha o seu espírito, a sua magia, a sua criatividade na obra que está a fazer, pois é uma peça de arte, não é? que se vulgarizou imenso agora, com os processos modernos de tirar fotos, de captar momentos, de fazer registros, como se diz, mas a fotografia não é só isso. A fotografia não é só isso. Tanto quanto eu sei, é um hobby, a fotografia para si, o bromólio, é um hobby. Como é que surgiu o bromólio na sua vida e como é que surgiu o seu interesse por esta arte? surgiu aqui com o meu pai, que era um correspondente do século e do diário de notícias, e que fazia um trabalho de reportagem, de notícias, que ele escrevia, e depois tirava fotografias também, ainda tem uma máquina que eu utilizava, utilizava a máquina, depois trazia o filme, era o chapas, ainda naquela altura, em 1950, e poucos, eu via, viam a revelar as fotografias na câmara escura, lá num corte escuro e tal, em casa, depois tínhamos que ir ao comboio correio às oito da noite, levar o material para ser levado para Lisboa, para o repórter dos jornais que estava na Santa Apolónia e levava o material para a redação. Eram assim as reportagens, eram feitas assim por este país inteiro. E o meu pai passou para mim esse bichinho de aparecer a fotografia na revelação e tal, de aparecer o positivo, a imagem a aparecer e tal. Isso para mim foi uma coisa que eu nunca mais pude esquecer. E continuei, continuei ligado a várias organizações, como o Departamento de Fotografia da Ação Académica, em Coimbra, e outros mais, até com alguns profissionais também. E, por exemplo, onde eu estou neste momento, esteve um profissional quase 40 anos, neste local, esteve uma casa rendada no meu dia, que agora está, depois tornou vaga já há muitos anos, e eu passei a fazer o gosto público, mas foi um, aqui um, um fotógrafo, uma casa de fotografia crucial, durante muitos anos, e eu também a respeitei e vi muitos trabalhos que aqui eram feitos. Portanto, não é nada novo para mim, começou muito cedo, começou muito cedo, esse bichinho e, depois, claro que esse bichinho foi sempre um bichinho antigo, o bichinho do nascimento da fotografia, da fotografia analógica, como dizemos, não é? Da fotografia analógica. Mas, neste caso, o mais próprio da alternativa. Portanto, é a utilização ao longo dos processos de desenvolvimento da fotografia, processos de desenvolvimento físico e químico, para chegar ao que hoje temos, desenvolveram-se processos, uns mais complicados, outros com melhor resultado do que outros, mas descobriram-se processos interessantíssimos, interessantíssimos, que dão, no meu entender, resultados finais muito interessantes e que não devem ser esquecidos. Conseguem uma fotografia, conseguem um trabalho que é único, não pode ser, de forma alguma, representado de outra maneira, não se sente desta. E não podem ser esquecidos, não é? Portanto, é nessa base que eu estou de divulgar e de ensinar. E, então, no dia 5 de março, cá o teremos, então, em Santarém, para a inauguração da exposição, que irá ficar até dia 26 de março, no Fórum do Centro Cultural Regional. É isso mesmo, é à tarde. É à tarde, acho que só vou ver, às 16 horas, que é a apresentação e a abertura. E, depois, teremos, no dia 12, o workshop, o workshop, e teremos, depois, no dia 19, o São Goero, o dia da cidade de Santarém, um passeio fotográfico, que também está no calendário. Com o núcleo de fotografia do Centro Cultural Regional. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Foi um gosto conversar consigo. Até dia 5, então. Até o dia deste.